que é uma bomba que se abateu sobre o Detran do Rio Grande do Sul, não é, Lucas? Pois é, Pedro. Semana passada a gente se deparou com essa notícia. O Detran RS é um Detran muito tradicional pela sua rigidez em vistorias, rigidez em apresentação de documentos. Então, se considera um Detran muito burocrático a nível nacional e é dos poucos Detrans que ainda é regido pelo próprio Estado, desde a vistoria até a conclusão do processo. Então, hoje, por exemplo, o Detran do Rio de Janeiro é coordenado pelo Estado, Rio Grande do Sul, Paraná e Espírito Santo, se não me engano, são coordenados ainda o setor de vistorias pelo próprio Estado. E se deparou mais uma situação aí desagradável, né? Foram emitidos aí mais de 40 mil CRLVs, né? Sem a verdadeira anuência aí de seus proprietários, né? É aquele famoso esquema do documento de rodar que você paga para o parceiro lá, o parceiro emite o documento de rodar de um carro que está em nome de terceiro, né? Ou demais situações aí e também se apurou aí durante a investigação suspeitas de fraude, de adulteração de veículos, uma situação bem atípica se tratando aí de Detran RS. A gente está acostumado a ver esse tipo de situação mais voltada para São Paulo, Minas Gerais, né? Onde você tem mais escândalos, assim, com o Departamento Estadual de Trânsito. Então, agora foi a vez aí do Detran RS aí acontecer uma situação dessa, né? Então, isso foi um esquema milionário e movimentou uma média aí de 2 a 3 milhões de reais, né? Cada CRLV tinha um custo médio aí de 15 a 50 reais. E era um esquema articulado por donos, né? De centro de registro de veículos automotores e funcionários ligados ao Detran, funcionários também que já tinham sido desligados da entidade. Foi um esquema bem grande, é uma investigação muito detalhada e acabou apurando essa situação aí. E acabou que veio ao cenário nacional, inclusive no site da própria entidade, né? Vamos dar uma olhada aqui, o site Portal de Notícias. O próprio site do Detran RS divulgou essa notícia, mas esse site aqui, Portal de Notícias, traz uma apuração mais apurada, mais completa. A Operação Reprodução Indevida cumpre mandados contra 11 pessoas, incluindo quatro ex-funcionários de CRVAs e dois despachantes. Vamos então dar uma pincelada aqui. Uma operação em conjunto entre a Polícia Civil e a Corredoria revelou uma fraude envolvendo a emissão ilegal de mais de 40 mil certificados. É o CRLV, né? Que o Lucas comentou aí. A ação mobilizou 80 policiais na manhã desta quinta-feira, quinta-feira que passou, né? Com o objetivo de desarticular o esquema que facilitava o tráfego de carros clonados e a legalização irregular de veículos com dívidas ou pendências judiciais. Aí a notícia, a matéria vai longe aqui, né? Como o Lucas falou, funcionários e despachantes envolvidos. Enfim, Lucas, e aqui nesse caso, até carro com... Por exemplo, o carro que está bloqueado num inventário, né? Aquele rolo de inventário. O cara conseguiu emitir o licenciamento? Pois é, Pedro. Esse tipo de situação, na verdade, esse tipo de prática aí se olhava até com uma certa normalidade, né? De tão fácil que se estava acontecendo isso, né? Então, por exemplo, hoje o estado de São Paulo existe um bloqueio por óbito que a gente repreende muito, né? Devido à dificuldade que se é de liberar um veículo, às vezes, se tu não tens o inventário, se tu não tens a assinatura ou uma ordem judicial. E o Rio Grande do Sul não existe esse tipo de bloqueio por óbito. Se a pessoa morre, você como familiar, você consegue emitir o documento, mas é salvo se algumas situações, tá? Por exemplo, você é casado, a esposa morreu, está no nome da esposa, o carro. Só o cônjuge conseguiria isso diretamente no Detran, emitir o documento e seguir rodando com o carro. Então, estava uma situação assim que qualquer pessoa poderia emitir documentos com carros com restrição, com inventário, e acabou que isso tornou uma facilidade muito grande, né? Para... ...esse tipo de situação. E, claro, sempre visando a alta lucratividade, né? Despaixantes, por aí, ex-funcionários do CRVA, do Detrans, visando isso, né? A prática do lucro, né? Então, essa situação aí, o Estado, obviamente, que ele nunca quer perder, né? Então, também fizeram essas apurações, enfim, já teve algumas prisões também, se eu não me engano. E agora é lamentável uma situação dessa e acaba que fica cada vez mais restrito determinados serviços e isso acaba prejudicando todo mundo, eu digo de uma certa forma. As pessoas não sabem usar os mecanismos com bom senso, né? Então, isso acaba que faltou e aí está aí o desfecho dessa situação, né? Uma vergonha aí para a entidade gaúcha que sempre se mostrou uma entidade muito séria, né? Mas eu vejo que, ao decorrer dos anos, está cada vez mais... Está cada vez menos o que se mostrava no passado, né? E você sabe que essa situação do Detran e do Rio Grande do Sul me remete àquele outro caso recente de Rio das Pedras, não é isso? Rio das Pedras, São Paulo. O diretor do Detran rodou por lá, não foi isso? É verdade. Ele foi preso, né? Porque lá, claro, lá era uma situação um pouquinho mais complexa em virtude de se praticar transferências de veículos em nome de pessoas falecidas, né? Então, era uma coisa, era uma manobra um pouco mais ousada do que emitir um documento em nome de uma pessoa falecida para rodar, né? Não que isso seja ilegal, mas, obviamente, que é uma transferência de um veículo de uma pessoa falecida sem os atos jurídicos, digamos assim, né? Um inventário, uma determinação judicial, obviamente que daí... E fora a quantidade que isso foi, né? Foram vários e vários carros envolvidos aí. Inclusive, a gente tem conhecimento de veículos com placas amarelas envolvidas nesse esquema aí também, viu? Teve vários carros... Como funcionava isso? É... Na verdade, eles faziam a reativação desse veículo placa amarela em nome de terceiros, né? E o veículo... Vamos supor o nosso Fuscão ali, né? Fuscão 1500. Você simplesmente tinha um documento antigo lá, levava no Rio das Pedras, eles recadastravam lá no teu nome, totalmente ilegal, né? Fora da curva, né? Como será que ele rodou lá, hein? Será que teve alguma denúncia? Cara, eu acredito que tenha sido denúncia e esses esquemas ilegais, fraudulentos aí, todo mundo recebe uma parte, né? Então, daqui a pouco, alguém ficou sem receber e, infelizmente, quem faz o errado, quem faz documentação assim, uma hora, a casa cai, não adianta. A gente já viu isso outras vezes, né? Então, é... Naturalmente, a casa vai cair. E provavelmente não vai ser a última também, né? Teve... A gente viu... Também não. A gente viu também aquele escândalo aquela vez, quantos hot rods não foram documentados lá em... Em Minas, com aquelas sequências famosas de letras, né? E aí, muitas pessoas estão com carros de altíssimo valor agregado, mas que simplesmente não podem circular. Olha que transtorno, hein? É. É... Lamentado. Realmente, é uma situação desagradável porque envolve o bem da pessoa, né? E ninguém aqui, nós, digo assim, todos nós já do antigo mobilismo, todo mundo é macaco velho. Então, a gente sabe exatamente que tem determinadas facilidades que, às vezes, as pessoas querem fechar os olhos para não saber o tipo de manobra que está sendo feita. Exatamente. A gente sabe a dificuldade que é essa situação documental. Então, quando aparece uma coisa muito facilitada, é sempre bom abrir o olho e sempre desconfiar. Obrigado.